Eu só quero ouvir o Watchtm, mas eu posso ver o Watchtm, é o Watchtm, é o Watchtm, todos os domingos, Watchtm. O primeiro é o nosso suíte, não é? O nome de você é o suíte? Sim, sim, sim. Suíte. O doce. O programa de culinária, o suíte. Muitos fatos. Candy fatos. Mas por acaso, o suíte sempre foi o nome que eu não curti dizer. Pois não? Porque é tipo, eu estou a ver o i, eu tenho a dizer o i de alguma maneira. Igual, pude. Como é que foi desta viagem? Foi o Toward's, não foi? Toward's, é cada palavra. Pois é, mas eu não consigo dizer. Sabes o que é que me irritava o é no suíte, por acaso? O quê? Isso foi numa altura da minha vida, que eu por acaso até via séries, foi na altura do suíte. O suíte, o suíte, os suítes. E eu deixei de ver, porque irritava-me aquela cena de todas as frases, era um boé de guião. Não havia frases normais, todas as frases. E eu a partir do momento em que reparei nisso, a partir daí só pensava nisso. Era só tipo, o caso dele não vai ser fácil. Pois, tipo, arestas por limar, e eu vou descobri-las. Tal, faixa-se o elevador, o gajo sobe. Trigger para a rua, bagel. E aí há bagel e a dizer tipo, aquele gajo, ainda lhe vou dizer das boas. Tal, corta, foi. Tudo era assim. Lembra-te daquelas de, pá, é mesmo de série, que é tipo, está-se a chegar um ponto em que nós vamos perder o caso, porque não estamos a chegar a nenhuma solução, os gajos vão ganhar. E estamos numa discussão, tipo, até fumámos uma, que é aquela cena dos gajos, e estamos numa discussão, é tipo, tá-taca, 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 tipo, ah, paro com o coi, já sei a coisa. É tipo, bom é que tinha, e bom o conceito, mas para mim era demasiado unreal. É sério, ficava demasiado sério. É demasiado sério. Tem que dizer Prison Break, não é? Não, por acaso, não, não, Prison Break, eu não senti isso. Suits foi a única que eu senti isso, Prison Break, eu sempre tipo... Não, aquela primeira season bacana, mas depois a partir daí... Ah, é, tu tens essa? Por acaso, vi a primeira... Eu não percebo o suficiente séries para conseguir ter essas coisas, que é tipo, pá, a primeira é da boa, a segunda e a terceira perde, a quatro volta-me a ganhar. Porque eu tipo, ou gosto ou não gosto. Já, já, percebo. Mas também nunca viste nenhuma de cinco. Eu tenho essa, pá, não são tua. Que é tipo, tu viste séries de duas temporadas. Sim, sim, eu sou mais... Nunca gostei da quinta. Prison Break consegui, já. Mas o resto eu sou muito três. Já, és três, é isso, o máximo três, já. Já, já, já. Por acaso, agora estou curioso para ver aquela de Irmãos Melendez, ou... Menendez, ou Hernandez. Deixa-me com uma que eu, tipo, nunca ouvi falar. Não. Porque tu não vês séries, mas depois andas a ver séries da Ulu, ou uma... Não, 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 mas essa aí está viral. É Hernandez? Não, eu é que estou a dizer o nome mal, é aquela Monstros. Ah, Monstros, ok. Mas eu acho que são os irmãos tipo Hernandez. Eu ouvi um tweet qualquer, mas eu não sei o que é que é isso. Menendez. Menendez. Menendez, Menendez. Menendez, Menendez. Menendez, Menendez. Menendez, Menendez. Menendez, Menendez. Menendez, Menendez. Porque é meio macabra e nós temos esse desejo. Mas eu não gosto, eu tenho medo. E é real, não é? Mas eu sou uma mulher. E é real, já. De ser real e de, tipo, se é macabra eu tipo, cala. Então é boa, é real. Já, não é nem caro. Já, mas é tipo o Damer, aquela tipo do hotel, tipo, eu nunca vi essas... Porque tenho medo. Ah, ok, ok. Não é ok, ok. Não é esse ok, ok. Não é esse ok, ok. Não, não, não. Esse ok, ok. Foi triste porque achei que tinha... Que estava aqui com uma teoria que é no fundo toda a gente gosta. Sim, sim, sim. Mas, pá, eu acho que é tipo toda a gente vê. Não, foram tipo, foram best-sellers, não é? É isso? Esses são best-sellers por, tipo, pá, é natureza humana, não é? É uma característica de uma pessoa. Sim, sim, sim. Mas é, é. Mas isto é o que eu acho. Mas pronto, cá estamos nós. De volta à Tuga. Ih, que no chão. Fá, que... Ih, volta a tudo atrás. Disse de volta à Tuga. Fá, que... De volta a Portugal, ainda há aqui... Pô, já, estava-te a dizer que eu hoje, não me acontecia, desde que tinha 11 anos, que ia dormir 11 horas. Não durmo 11 horas à boa, é pá? Não é? 11 horas é boa e dá raro. Ver-te a dormir até às 11 e meia, para mim é boda estranha. Curtias ver-me a dormir. Eu vi-te a dormir. Ah, eras tu também. Ah, no cartão, até a uma senta-me lá numa cadeira. Sabe o quê? Antes de adormecer, estava barulho de tipo... Entrou um barulho, começou um barulho tipo... Ih... Esses fininhos de frigorífico, não é? Lá ao fundo. E eu é aqueles que é tipo, estou a tentar dormir, a certa altura é... Ok, there's something. Não é? Vou tipo, vou assim à sala, levanto... Ih, cada vez mais alto. Ficou-me escuro, não ligaste a luz, foste tipo... Ih, ia, 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 fui assim escuro... Ih, ia, ia, ia... E eu andava, tipo, não é bem cozinha... Ih, sala... Ih, passo... E depois, passo, chega à janela... E é tipo, ih... E desapareceu. Eu ia pensar que era uma merda qualquer que estava a acontecer na rua. Ando para trás... Ih, olho para cima... O que é que era? Na luz da sala, tipo, numa luz... Cigarra ou grilo. Não sei, um dos... Entrou-me um grilo ontem para casa também. Igual, puto, mandei-me uma varada. Mas tu viste-o? Vi o vídeo, ou seja, eu estava meio a trabagar, não é? Meio a trabagar, eu não trabalho. Estava no PC e olho para a parede da minha sala... Mas grilo lá, daquele meio castanho. Castanho transparente. MP? Não. Mão night. MP, mão night na varanda. Sim, de canto. Puto, fui logo buscar a chamada air force. Air force de peso, sabes? Ah, já, já. Zaca. Aquela assim direita. E desce-lhe bem? Esmaguei mesmo. Esmaguei mesmo. Não, mas o problema é que eu estava... E deixei-o lá. Só dizer-se a deixar lá para os outros, tipo, verem. Para se borrarem. Percebo, percebo, percebo. Aqui não me meto. Voltei para aqui. Mas eu foi, tipo... Bem, vi e pensei, caralho, estou com um grilo deste em casa. Fui abrir a luz todo borrado. Ah, mas estava mesmo na luz. Não. O que é que acontece? Você estava naquele canto de lugar. Abri a luz e depois andava assim a olhar para... Mas achei-me com medo de olhar para cima, não é? Porque tem medo que ele caia e eu não sei de que tamanho é que aquilo é. Sim, sim. Porque faz boi barulho. Então estava assim, caralho, às vezes eu aproximava ele, calava-se. Depois eu vazava ele... E eu o que é que fui? Fui buscar uma t-shirt. Para lá, estás a ver, a t-shirt meio ficou lá e ele calou-se e eu. E tu és esta. Ok, olha, e fui dormir. Não foste. E caladinho, caladinho. Tu és impressionante. É pá, mas eu não queria que ele falasse, eu não queria vê-lo, porque eu tinha um bocado de medo de vê-lo. Não, não, pá, claro, já. Percebes? Eu não conseguiste tirar-lhe de ali, mas é a mesma cena de tu fizeste de Tailandia de meter um escorpião na mala e pronto, e agora está ali na mala e deixou-te. Não, eu não meti. Sim, mas ele foi lá até. Não quiseste tirar de casa. Sim, não quis tirar. Viu ali, foi fechar a mochilepa, olha, que saia por outras vias, que não eu. Pá, às vezes não me apetece bem lidar e penso, também é um escorpião assim que pequeno, não há de fazer muita merda aqui dentro. Não, eu vi o grilo. Ah, é o sapo na Tailandia. Ah, é isso, eu tenho sempre que os matar. Pá, não é por mal, mas é tipo, na minha casa é tipo, e aquilo está-me... Eu vi ali o grilo, tipo, agora é impensável eu fazer alguma coisa até este bicho estar vivo, até o morto. Ah, ah, ah. Para mim é tipo, desde que ele esteja caladinho, vivemos os dois bem. Agora está lá debaixo da t-shirt, não é? Desde que ele esteja no meu canto... Estás lá e a deixar espinafros debaixo da t-shirt? Não, o gajo pediu uma outra t-shirt e não curto aquela. Fáquio não. Que nome má azul. Esqueci-me a t-shirt para dormir, dá alguma bacana. Não, esta está toda ratada. Não estão sempre a mandar merdas? Dá-me uma dessas, foda-se que isto é de alguma coisa. Esta é de traça, eu sou o grilo. Esta é da traça, é fudido. Isto não é meu, pá. Fáquio não. Dá-me a swag. Deixem-me pausar enquanto eu fumo o meu night aqui na tua luz. Mas é, dormi 11 horas. Acho que finalmente, agora já repus as merdas. Mas já estás de corpo bem, cérebro bem? Eu estou de cérebro, estalactite, corpo... Não, eu sabes o que é que eu estou? É esse? Estou sempre assim, não é? Estou querido. Estou querido tenso. Tenso de corpo. Ah é? É um mole tenso. Por acaso, tipo, impressionante, nenhum dos nossos corpos ruiu. Durante a viagem. E o meu corpo então? Não, acima de tudo. Já, já, já. Aliás, standing... Sitting ovation. Já, sitting ovation. Isso eu acho que é a coisa mais impressionante desta tour. Que foram 11 dias, não é? 11 dias, 8 shows em 8 cidades diferentes. Com... Eu acho que tive a versão, se não me engano, tipo 6 aviões. Não, foi mais. Não, não, 8 aviões. 8 aviões e 6 comboios. Fucking hell. Porque foi 4 no mesmo dia. Isso é 14, não é? 14 em 11. 14 transportes. Ainda andámos de autocarro. Autocarro. Uber. Alérgico. Uber, já. Fiquei com alergia, já. Fizemos todas, já. Driving. Driving, bike. Racing, driving, já. Fizeste, eu não fiz bike. Ah, já, tu não fizeste bike, já. Fizeste metro. Fiz bike, já. Fucking hell, já fizemos tudo, já. Ah, já fizeste metro. Ah, não, fizemos metro. Fizemos metro, já. Mas, e eu acho impressionante. Eu estava mesmo a achar. Eu sabia que o corpo, que eu não ia ficar doente lá. Porque o corpo está on a mission. Temos estas viagens, vamos dormir agora 4 horas, não sei o que, não vou ficar doente. Mas, mesmo assim, com a quantidade de... É porque isto aqui não foi esta viagem, só porque sim, foi com atuações à noite. Que é sempre de adrenalina, de energia, de intensidade. Mais brincadeiras ir ver de cidade à tarde e não sei o que. Tipo, nunca descansámos bem. Sim, sim, sim. Nunca para chegar às 4 e ir para o hotel dormir a tarde toda para depois atuar. Não fizemos isso. Foi não, foi não. Ou seja, até essa, tipo, pesa-bué. Foi sempre a rolar. Não, e eu estava a achar que agora ia chegar cá e ficar doente. Mas eu acho que ainda posso ficar hoje. Ah, mas eu vou. É hoje, eu é hoje. Ah, tu ficas hoje? Tu não marcaste para hoje. Eu marquei para hoje. Não, sabes o que é que eu fiz? Eu fiz aquela que é tipo, ah, não vou marcar a ver se esquecem. Ah, não, não, mas eu marquei. É marcar logo. É, é marcar porque depois isso prescreve, adiciona multas e não sei o que. Eu marquei para hoje. Mas prescreve era a minha ideia até. Tu é prescrever 30 anos, não é? Primeiro que fizeste, mas marcaste para que horas? Com que sintomas? Eu marquei para hoje para as 9h40, para o jantar. Para o jantar. Começar a dorzinha de cabeça e narinite. Ok. E amanhã eu acordo de tudo. Amanhã eu vou acordar de tudo. Epá, eu estou a ver, estou tipo, pá, amanhã tenho um almoço de família, estás indo a precisar de estar bem. Ah, estás indo para a tarde. Já, já, já. Tu estás tarde para ver se consigo adiar. Estás doente para a Miralig. Isso era bom. É doente para a Miralig, por isso estás nisso. Mas já, foi uma... O que eu sinto mais disto aqui de viajar é sempre que um gajo viaja, fica... Porra. Devia viajar mais. Claro, já. Não é? Claro. Porque tipo, as cidades, hoje em dia, estão boedas, pelo menos na Europa, é boeda fácil de passaporte, a mesma moeda, é tipo, tudo a andar, não é? Tipo, os Ubers e não sei o que funcionam em todo o lado, o Apple Pay também... Sim, funcionamos com as mesmas tecnologias em todas as cidades. Já, é igual, só que tipo, os monumentos são de outra cor. Bora tirar a palavra, homing, já não existe. Tipo, eu estou com o 5G ligado em todo o lado. Já, exato. 5G, é isso, tipo, a gerir boeda é bem. Bem, quantidade de mensagens nós recebemos, tipo, da, pá, das telecomunicações. Já, já, bem, Larian, 40. Bem-vindo à Bélgica, bem-vindo a países de pais. Hoje pagas 30 cêntimos por SMS, bro, o que está a facar na penha SMS há anos, não é? Já, já, já. Tipo, aliás, é... What? Não posso mandar um MMS? Fala com os colis! Fala com a minha mãe! Não, aquela cena é tipo, boas notícias, tipo, os teus dados na Bélgica são iguais em Portugal, apenas 20 cêntimos por SMS, porque eu andava a pagar mensagens, eu nem sabia que esse era o meu tarifário cá. Caralho, pagar caracteres e a gente tinha esquecido. Mas, por exemplo, eu acho que uma das cenas, até de viagens, que eu, por acaso, essa barra ficou-me boada marcada de, tipo, e não hoje, não lembrei, tipo, a tua de fast pass. Não me esquece da tua barra? Pois é, porque, pronto, nós em vários sítios tínhamos, pá, a agência que tratou disto e não sei o que, tínhamos aquele fast lane, fast tracking. Tinha que ser? Tinha que ser? Descalas e não sei o que tinha que ser. Fast tracking, já. E eu estava a dizer que, basicamente, ter fast tracking é, tipo, tu esperares mais rápido do que os outros. És o primeiro a esperar. És o primeiro a esperar. É, que é essa a primeira barra. Mas, é, é. Sim, és o primeiro a esperar. É, passas por aqui, não sei o que passa. Imagina, aí é, passámos todos. E depois chegamos à porta de, antes do avião, depois as pessoas vêm todas e entramos todos juntos, só que nós primeiros. Ótimo, mas no fast track também dá para entrar primeiro no avião, não? Não, não é isso, mas imagina, faz o fast track para a segurança, aquela cena de revista. Certo. Chegas ali e és o primeiro neste tipo, estás a esperar pelos outros. É, és sempre o primeiro. Mas metes a malinha primeiro, lá e tal. Sim, não, mas isso é num embarque. Sim, depois esperas todos chegam. És o primeiro a esperar. É isso que é. És o primeiro a esperar, já é isso. Já, já, já. Mas há uma vibe, de qualquer maneira. Não, não. É melhor, porque se é o primeiro a esperar do que esperem por mim. É vibe de business, não é? É tipo, I'm on Venus. É, é sempre sempre um businessman. E nós estávamos bem em businessman. Por causa estávamos bem. Todas as nossas viagens é tipo, trabalho, estamos a ir, estamos a chegar. Contraria um bocadinho aquela ideia de ser o primeiro a levantar do voo. Porque como estás ali em Fast Track, estás na fila 2, o voo aterra, estás tipo. Ah, sim, sim. Anda a andar, tenho de apanhar outro. A Mona Mission. Depois, por acaso, senti-me boa isso, pá. Agora, pá, nós, acho que foi no Senegal, no regresso, na viagem de regresso, que nós fizemos aquela escala em Madrid, tipo, às 4 da manhã e não sei o quê. Um junte, é. E aquilo estava-nos a gostar. Nós começávamos a pensar que uma tortura. Imaginámos uma tortura que era, tinhas um voo, tipo, a Lisboa, a Amsterdão, 3 horas, ok, estavas lá, depois escala de 1 hora e tal, depois ias para o Dubai, que era mais 5 horas, chegavas ao Dubai, escala de 1 hora, depois Mongólia, 9 horas, e isto tudo até morreres. Tipo, é das piores torturas de sempre. Olha para esta, que é escala e avião sempre, tá, tá, só paras quando morreres. Só paras quando morreres. Estás sempre em avião e escalas. É tipo um mês, não? Não, não, isso é uma boa sugestão. Não sei quanto tempo é que duravas. Não faço ideia quanto tempo. Porque estás sempre a comer aquelas massadas de queijo de avião, massadas de queijo, massadas de queijo de microondas de avião. Água seca, tipo, sempre paras em França. Sempre águas nojentas de outros países. Mas tens direito a lounge no aeroporto, ou não? Não tens nada direito a lounge. Não, 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 tens direito a chegar e para outro. Claro. És um civil. Claro. És um civil, não há morro de guinhas nenhuma. Nada, nem vês cidades, nem nada. Não, e às vezes tens, olha, vou atrasado, 4 horas. É 6, escala, afinal. E não podes estar aí naquelas aplicações a dizer, olha, já fui à Bélgica. Não foste nada, foste ao aeroporto. Ah, sim, não tens nada. Isso não é viajar. Isso não é viajar. Sim, pá, tens quando muito tens roaming. Quando muito tens roaming, estranho. Pronto, e depois houve um dia que nós, pá, que foi o dia, o day off, o segundo day off que fomos à Eindhoven ver o Sporting, que nós fomos de Hamburgo até à Eindhoven, foram 9 horas de comboio. Estás a ver? Apanhámos 4 comboios. O primeiro comboio foi às 9h47, tipo Hamburgo, o Trek, ou... Hamburgo, o Trek, tia. Pronto, uma merda assim. E chegámos à Eindhoven às 10h para as 7h, ou seja, de tarde, ou seja, foram mesmo 9 horas de comboio. Hamburgo do Guesburgo, agora não lembrei-me, foi do casino. Ah, sim, sim, sim. É, Hamburgo do Guesburgo, já. E depois, estávamos a chegar à conclusão que, e eu tenho esta teoria, que 6 horas de comboio é muito melhor do que 3 horas de avião. Dag. Yeah. Acabou a teoria. Com a boquinha, com a boquinha assim. Fuck it, that's my theory. Fuck it. Não, mas a verdade é que, tipo, o gajo esquece que 2 horas de avião são 5 horas de avião. E depende do comboio também, não é? Comboio, comboio europeu. Sim. Não são estes, tipo, transregional que para nem Alcáceres. Sim, não é que há, não é? Que é um do Douro, tipo de, ah, de Zitadouro. Sim, comboio bom, com espaço, com mesa, não é um antigo da CP. Um comboio europeu, não é? Porque é isso aí, tu, 2 horas de avião significa 6 horas do dia. Para aí. Depois, os levantamentos e os coisas é para cabeça. Os levantamentos até emos, já. Não é? Os levantamentos e os depósitos. Ora, falta levantamentos. Eu acho que são estes os restos ainda de cérebro. Pois é, é certo, estou despedido. Não é, não é, é. Pronto, esses processos de andar de avião para cima e para baixo, lá em cima, muito menos confortável, costas. Pá, comboio, tu não sentes que o gajo está a andar. Levantas, podes brincar, podes ir ao bar e voltar e é muito mais chill. As casas de banho até são melhores nos comboios do que no avião. Mas temos que meter aqui uma também, que é, o comboio que nós fizemos de Bruxelas para Paris-Bruxelas, foi aquele 2 horas e vindo, não sei se lembras, rápido, bom. Sim, sim, ridículo. Um gajo, estás naquele comboio, é tipo, isto é perfeito. Estou a ouvir música, estou a conversar e não sei o quê. Esse dia de 9 horas, trocámos 5 vezes de comboio, com malas atrás, tipo, trocámos E mesmo assim foi melhor do que um voo. Mesmo assim, já, é isso, mas não deixa de ser, tipo, mas pode já ser equacionado como uma tortura. Estás a dizer, o avião é muito pior. Claro, claro. Mas, tipo, andaste de comboio para comboio em escalas, com malas. Depois também disseste aquela, lembraste daquela das malas, tu, da tortura também, também era boa, pá. Que era, tipo, era viagem de comboio, mas tinhas sempre 36 malas para andar. Tipo, pá, nós éramos 6 e todos nós tínhamos, tipo, 3, 4 malas. E houve uma altura em que estava lá, imagina, só eu e o André, e porque, tipo, 3 gajos tinham ido à casa de banho, foi fumar ali, estávamos nós com, tipo, 27 malas. Pá, imagina, estás sozinho e isto eram as tuas malas. Tipo, as malas de hoje é, tipo, porque a verdade é, tipo, meter malas num comboio é muito mais difícil que meter malas num avião. Estás a perceber? Porque as malas no comboio tu levas todas, mas tu levas todas no avião. Vai para porão, primeiro despejas uma, depois despejas outra. Não é impressionante, em 8 voos, 11 dias, tudo bué da bonde, não se perdeu nada. Pai, não, pá, é verdade, já podíamos ter perdido. Eu só perdi, tipo, escova de dentes. Ah, mas foi na primeira. Foi na primeira e depois no avião seguinte comprei uma nova. Nem conta bem. Ah, não, tu compraste, tu perdeste. Perdi AirPods, não é? AirPods, já. Encontrei-os ontem. Ah, fui. Eu sou muito dramático, não sou. Ontem estava no avião, tipo, não acredito, por isso. É ridículo. Também, olha, sabes qual é a tua sorte? É que eu também, é o chamado, não dou canais. Pois não dá, não. É pá, eu, pessoas a queixarem-se de merda. Não dá-se canalzinho nenhum, não dá-se miserinho. Estão à minha frente e eu, de quem te assinou, eu, e tu, então, e eu, puto, não acredito. Então vou passar este voo inteiro sem fondos e tu, está bem. Não, não sei. Olha, e por acaso tenho uma merda a conversar. E por acaso tu és karma. Karmazinha atacou-te. Não, não, mas o karma não me atacou para eu ter cagado em ti. Atacou, atacou. Foi, foi. Não, não, o karma atacou-me. Foi que o roseio. Eu disse, cara, atacou-me, 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 morde, morde. Mas sabes o que é que o gajo me atacou? Não foi por eu ter cagado no teu queixo-me. Então fui o quê? Foi porque eu estava de fondos e não os usei. Ah. Eu estava com fondos e não usei a viagem toda. Tipo, fui assim o tempo todo. Ok. Não, não é bom. Já, fui assim. Ok. Bem, acordei com... Mas eu acho, a minha teoria é esta, a minha esperança, aliás, é que eu não vou ficar doente agora, porque eu já fiquei num voo de regresso. Porque, tipo, dormi ali uma hora, acordei com umas dores de crânio insanas, com vontade de vomitar, não sei o quê. E tive uma hora e tal no voo. Tipo, ah... Porque é aquele voo? Tipo, é voo direto, não é? Ah... Estava assim. Porque as outras pessoas que eu estava... Eu nunca... Tu fazes equipos de viagens, não é? Eu não consigo fazer essa cena. Mas eu nunca durmo num avião e esse avião foi o único que dormi. E durmo na única posição que tu não consegues dormir, que é o lado de agir. Que é, para mim, é tipo, descer aquela coisa... Boa, é estranho isso para mim. E braços assim, com o pão... E meti o casaco, ou seja, sem casaco, não é? É amulado. É a birrinha lá atrás. Ah, é? Então vou fazer birrão lá para trás. Zaca, e dormi bem. Mas boa da vez acordei com tu no banco da frente, o mexer. Estavas-te a mexer, boi. E era esse. Não, mas eu não gosto desse. Para mim é o Ronaldo. Estavas mal. Não, mas tu estavas mal. Era por causa disso que estavas a mexer. Sim, sim, sim. Ah, já, não era por coisa. Só coisa que precisava. Era por estar mal. Mas pronto, impressionante de não se ter perdido nada. Nada de facto. E há por causa da verdade, é. Muito bom. Até mesmo de... Pá, porque é isso. Nós boa da vez. Chegávamos a um hotel à noite, depois do chão, e tínhamos de ir no dia seguinte às sete da manhã. E isso implicava. Teres de fazer meio uma mala para tirar uma. E era sempre ali. Pá, podiam ter ficado de merdas, não é? Depois podiam, pá. A gente tem casa de banho, um... Não, não, tipo, uma mala qualquer. Uma t-shirt de lado, um carregador, tipo... Se uma mala... Imagina, se uma mala inteira tivesse ficado lá, estávamos tipo cúquedos. Eu estava com cúquedos. Já, já, já. Porque sim, Malbasa, já estás transferado ao porto. Já foste. Já foi. Já estás no outro país. Estás no outro país, já. Por acaso, boa da engraçada... Pá, devolvão na madeira. Tipo, vou à madeira a pescar. Já, já, já. Quando o Dudu foi ter connosco a Luxamburgo, aliás, pronto, já vamos falar disso. Mas boa da engraçada, ele meteu um setório qualquer em Luxamburgo, uma cena assim, e depois recebeu uma mensagem do gajo a dizer, tipo, meu irmão, estás em Luxamburgo até quando? A lei de... A lei de um dia, não é? Já, já, já. Na verdade, já. Mas... Mas lembrem-me agora, tipo, falámos boeda vezes disso, até de dor de cabeça e tudo, tipo, esse conceito das malas também é um conceito de dar valor a não ter. Hoje deste. A não ter malas? A não, tipo, a sair de casa sem nada. É boeda bom. E daí valor. Ah, eu não. Ou seja, eu saí de casa mesmo, tipo, ui. Tu sou eu. Já, desde este momento. Já, já, já. Nem mesmo, pá. Mas pronto. Estava a pensar que podíamos fazer... Quase fazer, por ordem cronológica, de dizermos qual é que foi, se calhar, o ponto alto. Ou um pequeno comentário sobre essa... Essa... Cidade. Essa cidade, já. Eu, por acaso, até queria dizer que... Imagina, pá, como de geral é puta de experiência. Não, impressionante. Tipo, é impressionante. É boeda bom de fazer, não é? É mesmo daquelas que... Porque ainda não passou. Sim, sim, sim. E ainda está, tipo, aí em desmano. Já, já, já. É live. E, para mim, é boeda fixe pensar que, claramente, no Trature, eu também vou fazer isto. Já, já, já. Ou seja, não há nenhuma razão para no Matur, que tem as cidades em Portugal, não fazer lá fora também. Tens que repetir, já. Tipo, repetir estas e, possivelmente, acrescentar outras. E, por acaso, é tipo... Já podias estar com aquele coque de... Ok, tipo, alguma coisa correu mal, tipo, na próxima já posso melhorar. É tipo, não sei bem o que é que correu mal. É tipo, é repetir. É repetir, já. É repetir. Tipo, ter uma tareia, tipo, escalas e... Já, já, já. Se for combinado, se calhar, tipo, três meses antes, a incidência de três meses, consegues voos melhores. Pá, foi boeda dúvida. O último dia, em Mesterdão, nós deitámos-nos às três e meia e às quatro e vinte tivemos de acordar para apanhar o avião. Já, já, já. É tipo, é dormir 50 minutos. Já. Por isso é que eu também fiquei doente do... E eu, puto, vou... Essas eram em dormir, não é? Tipo, tentaste... Já, mas eu achei que era tipo... Vou fechar os olhos um bocadinho. E eu cheguei ao quarto e tinha um maluco do Prim, tipo, em TikTok, teve o TikTok de uma hora e não dormiu. Ah, foi. Eu estava a ouvir, tipo, o Marcelo Rebelo de Sousa, o Sigma, tipo, portanto, eu não consegui dormir nada. A rever os stories, não é? Mas sim, há essas tareias que se podem evitar, é verdade. Mas é só isso. E é boé fixe também de... Isso é boé bom, puto. E, tipo, a verdade é que as pessoas que estão lá, porque depois era uma cena fixe de fim do show, por também serem shows, dá para estar com as pessoas, estás de repente numa rua em Barcelona, ou estás numa rua em Zurique, que é a porta do show, e estão lá pessoas e estás a falar com elas, que és ali. E perceber que, se calhar, se eu não tivesse seguido este rumo, muito possivelmente, estava a trabalhar no estrangeiro. Como tenho boé de amigos que estão a trabalhar fora, eu, se calhar, também era uma daquelas pessoas. Então, deu-me para perceber a posição delas, o fixe que é, o fixe que é eu também curtir ir, tipo, o fixe no geral, tipo, ah, boi, isto dá para todos. Já, sem dúvida. Isto dá para fazer sempre. Já. Pá, eu também senti boa isso. Até porque, em alguma, já tinha vivido. Tipo, ou seja, de viver na Alemanha, não sei o quê, e tipo, senti que, pá, se não tivesse aqui, estava aqui. Já, já, já. Se não tivesse aqui, estava aqui. Mas, já, começando em Barcelona, graças a Deus, para mim, o ponto alto de Barcelona é, nós chegamos ao hotel, vamos descansar um bocado, porque tínhamos acordado de boé da sede, antes de dar uma volta, e é, quando estamos no hotel antes de bazar e eu vejo que o tempo abriu. Porque estava a chover boé, pois é. Porque estava a chover boé, e era o primeiro dia da Eurotour, e eu estava, pá, eu não acredito. O boé é importante. Em Portugal é setembro e é verão. Como já é a Europa, é a Europa, já é quase outubro, então o quê? Vai estar a chover sim. É que a gente se impara um inverno. Pois é. E de repente aquilo abriu, e a verdade é que o resto do tempo... Não, foi tipo, foi dia... Imagina, ok, teve granizo em Zurique, mas de resto, boé da vezes, bom tempo, e andar por... E até teve frios e granizos e chuvas, mas foi sempre em tempos que não... Que deu. Que deu bem para nós. E aí, eu percebo bem. E fomos e saímos, e foi tarde bacana. E o highlight foi morangos com Nutella. Para mim, morangos com Nutella... Ah, pois é, tu adoraste isso. E há aqueles mercadinhos que está tipo copo, e depois ela está vertendo... Aquela boião, aquele leão que é cupê, sabes? E estava metendo Nutella para dentro dos morangos, é tipo... E tu tais, tipo, isto tem que ser nojento. É tipo, bro, you're not... Não, não te podes citar Não, nem quis provar Perfunte ibérico com frango espetado Não, porque a mim Essa ideia da Nutella a jorrar Faz-me lembrar os vídeos que a Filomena Cautela Meteu no Instagram de explosões de bolo Ah, não me lembro disso A Filomena Cautela tinha uma altura no Instagram Não sei se ainda tem Que era tipo, pessoal, bom domingo E esta explosão, era toda a gente que delícia E eu quase que agregava sempre ver os vídeos Faz-me lembrar McBangs de comida E chantilly Tudo que é Nutella A mim faz-me tipo Explosões de Nutella Para mim é esses morangos com Nutella E crepes com Nutella e morangos Mas tu gostas disso Eu, é uma fin É isto não Este aqui nem tem muita explosão Mas não eram estes Isto é nojento Era só morangos com Nutella por cima Não era tão coberta Já vais encontrar Então Pelos Vicela continua a fazer Por acaso Tipo, este game Para mim, imagina Tu no teu Instagram Tens vídeos De receitas virais Ou destas chocolatas É mesmo tipo Pá, que Facebook Vibes Percebi Que game de Facebook Estás a meter bolos a explodir na tua página Ou tipo um gato Olha, este aí se calhar já é Este já é, de certeza Mas este até está duro Mas pá, mas é boa leite condensado Já, e agora se calhar vai fazer Não, mas isto não curte Isto é suposto de ser um leito de sedução E a mim é tipo Pá, olha E é porque estás em ACMR De, tipo, levantar É tipo, levantar devagarinho Sabe, ACMR Sim, sim, sim De sobremesa Pá, aqui, porque é um Eu quero encontrar um daqueles Bem, às vezes havia um chinisco Que era com chocolate Tipo castanho branco e preto Todo, todo assim Ah, o Em fúndio Estás a ver? Em fúndio de chocolate Fujão de chocolate Pronto, mas isto aqui Porque há sobremesa que nunca Já, já, estás a ver estes aqui Olha lá Silicone E agora, queres ver? Agora isto vem lá por baixo Não é? Ali a raspar Vem a jorrar, não é? Aí a jorrar Está este Isto tu vais beber mal desfosto Deixa-te mal desfosto Já Tipo, não curto nada olhar Mas tu és chiquinho Tu és o homem dos secos Eu adoro merda Tu adoras brownie seco Para mim é brownie Mas a sal não seca Já O frango seco O frango seco Sem molho Estás muito seco Já, já, já Eu gosto muito de coisas secas Não sei porquê Não, mas é também Eu às vezes gosto Há pessoas que é O batago Olha bem Olha para este Que já vem assim A brilhar Cair tudo Está cair tudo o bolho Está o bolho Puta, é bolho já Não é molho Agora são bolos de bolho Já chega Já, já, já chega O que é que eu ia dizer Ah, o batáguas Por exemplo É daqueles gajos Que cada refeição É tipo, é uma refeição Eu vou tipo temperar Vou comer bem Eu gosto às vezes De sentir que esta refeição É funcional Eu gosto desse sentimento Não sei porquê Agora é frango seco Arroz branco Salada sem nada Zaca Água Mas curtias ir ao extremo Disse tipo Ir àquele comprimido Tomar um comprimido Que é uma refeição Não, não Adoro comer Mas para mim aquilo Sabe-me bem Sim, mas a gente Não deixa de ser um extremo Mas a mim também sabe bem Tipo o saudável Ou seja A mim sabe-me bem Agora de chegar aqui É tipo Posso fazer uma de arroz seco Branco Com frango seco Com uma salada E uma sopa Sim, porque é isto Isto a nível de alimentações É de mentira São uns dias Em salas de alimentação Porque é tudo vale Tudo é um chip Tudo é uma brincadeira Tudo é uma retraça Mereces boé Não é Não, e é tipo Boé vezes comer mal É uma Podes ir ao kebab Ao hambúrguer Ao no frito E não sei o que Tipo E são diferentes Sim, sim Não, é uma merda É fast food Tipo vai Sim, sim, sim É tudo mesmo bolo Porque ali Alimentação Boé vezes é uma Compensação emocional É tu sentires que mereces Ou que aquilo te vai fazer bem Dá-te Pá, tive um dia de merda Porra, vou mandar vir pizza Boé da vezes é isto aqui E ali como estás Mesmo que tu não queiras pensar nisso Tu estás Porra, estou a dormir pouco Estou em boé da viagem Estou show Tenho que comer Tenho que comer Tenho que comer Deixa-me comer E às vezes para o show Tipo onze à noite Está tudo fechado E é tipo É o que temos Ah, olha Boé é engraçado Agora está a pensar Barcelona É que essa ideia de Eu gosto dessa ideia Do morangos com Nutella Mas de outra forma Que é Eu gosto do morango Da cena tipo Ui, é fresquinho E é tossinho E é fruta E até gosto do chocolate Do é doce Mas lembras-se o que é que eu fiz Também Além do presunto ibérico Eu pedi Eles tinham lá um cone Que era forrado de chocolate Ah, depois pediste O corneto por dentro Eu pedi corneto E depois pedi morangos à parte E meti os morangos Para dentro do corneto Então estava tudo seco Morangos secos Com o corneto seco Mas estavas tipo Pois os morangos Não encaixavam bem, não era? Pois não, mas tudo bem E fizeste aquele teu ec Estava tipo A trincar morango Trincar cone Trincar morango Trincar cone E assim tem o morango Dentro do cone É a minha versão De morango no cone Depois ia a Paris O meu highlight de Paris Diria que é Não sei se é o mesmo Do que o teu É quando chegamos e Ver Torre Eiffel Iluminada à noite Boa Torre Eiffel É impressionante Já, já, já Uma pessoa esquece Ah, porque tu nunca tinhas visto Eu nunca tinha visto Pois é, já, já Porque eu fui À boa da tempo À Disneyland Com os meus pais Mas tipo Tinha sete anos Sim, sim, sim Ou seja, não fui bem a Paris Não, uma pessoa esquece Que a Torre Eiffel Eu tinha a ideia Eu só tinha visto Há um ano também Eu fui há um ano a Paris Nunca tinha ideia Ou seja, uma pessoa esquece Que a Torre Eiffel Não é esta A Torre Eiffel é esta Já, 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 pois é A Torre Eiffel é de uma noite Para trás E à noite é lindíssimo E a luz É tipo Está a luz iluminada Lindíssima Aliás, foi-nos dito E bem dito Que é a ponta De um lixo de pé Mas dessa não Fiquei com essa Já, já, já Houve um grande pensador Diz essa frase Eu fiquei com Mas é daquelas de vida Foi para mim o highlight De marcar Ou seja Estás a ver que nós fomos De Paris para Bruxelas Para ir às 5 da manhã Lembras-se Ou foi ao contrário De Barcelona para Paris Foi de Barcelona para Paris Que apanhámos avião Tipo às 5 e tal da manhã E para mim é aquele Temos que marcar aqui Que é tipo Para quem fuma nights E tu sabes disso E também estavas a dizer isto Que é Night nojento Às 5 da manhã Tipo tem que acabar Estás a perceber ou não E eu marquei E eu marquei E esse momento Eu não fui mais Ah, ok Aquele de manhã Eu nunca mais o fumei Sim, que é aquele tipo Acordas às 6 da manhã Para voo 6 da manhã Você ir à pressa do hotel Não há pequeno almoço Não há nada Depois chegas ao aeroporto Faças a primeira segurança Check-in E tremenda Tipo ok Estou livre Antes de ir à segurança Vou lá fora fumar o night É tipo não vais Não vais Acabou Porque achas Como já acordaste Há duas horas Há uma hora e meia Já estás no dia E é tipo Bro, são 6 da manhã E estás em junho É tontura de segurança Tontura de segurança Já Ok, então isso marcou Tontura de Mas estou rifando Claramente Foi o momento Foi o highlight De luzes Que foi bueda útil E aproveito aqui Para dar aqui Um shout out De facto Ao 7GPT Que eu finalmente estou Nunca achei que ias tão rápido Fodeste-me o meu game Achaste que eu ia Achei que ia ser dos últimos Não, não, não Eu estou completamente rendido A 7GPT Eu já tinha vários amigos Daqueles De falar de alguma coisa Tipo Ah é? Como é que sabe? Vim no 7GPT Perguntei ao 7GPT Porque foi Aquilo à meia-noite Começa o espetáculo de luzes Na Torre Eiffel Que eu não sabia Mas era todos os dias Eu não sabia isso É todos os dias E foi logo Perguntar Quanto tempo é Que dura o espetáculo O Vasco Viu no Google Lembras? E dizia tipo 2 minutos 2 minutos Depois fui ver A 7GPT 5 minutos E foi 5 E foi 5 Estás a ver? Depois o Vasco foi Aquilo desligou-se Ou seja Aquilo está tudo iluminado A Torre Eiffel Está com luzes tipo douradas Está em ouro Explosão Esquizofrenia 5 minutos E depois desliga-se E o Vasco foi ver No Google outra vez Aquilo voltava Ele disse Sim Agora volta a ficar iluminado A partir da manhã Fica iluminado E depois fui ao 7GPT Perguntar A Torre volta a ficar iluminado Depois do espetáculo E eles tipo Não Desde não sei o que Por causa de questões De poupança de energia Há o espetáculo da meia-noite À meia-noite e cinco Das luzes E depois fica encerrado Até à noite Seguindo dias nove E depois houve Várias de 7GPT Que um gajo foi perguntando Ao longo da semana Principalmente aquela Principalmente aquela Ao longo da semana Que o 7GPT Está mesmo tipo O gajo está a funcionar Como um cérebro É isso O gajo está a funcionar Como um cérebro sóbrio Um bom cérebro sóbrio O gajo está tipo Boeda rápido Ou seja Muito mais rápido que nós E há Está um gajo rápido Que tecla Boeda rápido Não é um nerd É um nerd Boé é sensível Não é porque agradece Pede desculpa É uma pessoa educada Não é? É tipo um nerd educado Tu cumprimentas o gajo? Não, não Não cumprimentas Boa Mas dei-lhe os parabéns Quando ele chega Uma que eu acho fodido Eu mandei tipo parabéns Dizeste parabéns? E há E o gajo agradeceu Ainda bem que gostou Próxima estou aqui ao desporto Estás a criar uma relação Com o gajo, não é? É pá Acho fixe Tipo ele ali merecia Pois merecia Porque foi Pronto isto aqui É boeda específico Mas foi uma moca Que tivemos Que estávamos Depois de um show No táxi Não foi? No driver Show de Hamburgo É indiferente Estávamos num driver qualquer E o Perim diz Talente não é currículo E nós tipo Ok Está-se bem E nós dizeste essa frase No meio do silêncio Talente não é currículo E nós ok E depois Eu fiquei Passar um lugar Disse tipo Sim mas também podes dizer Currículo não é talento E depois tipo E depois começámos O que é que quer dizer Cada uma das frases Depois pronto Claro que estávamos em moca Então estávamos mais burros Então era mais difícil Perceber o que é que cada frase Então estávamos Talente não é currículo Porque O que é que isto quer dizer? Quer dizer Ou seja E meio a pensar Mesmo a fazer esforço Talento não é currículo Ok O talento Como é uma coisa Não está no teu currículo No currículo está mesmo As cenas que tu fizeste Tive dois anos aqui Fiz isso não sei o quê O talento é uma cena vaga Não pode estar no teu currículo Ok faz sentido E depois Currículo não é talento Claro o talento Não é porque tu tens feito isto Isto que és fodido A fazer uma coisa Agora está a oeda fácil dizer Mas na altura Estava difícil desbravar O que cada uma queria dizer E são duas frases novas Não existiam Sim são frases São frases à toa É isso É isso Não são frases E para mim é que tem mais credibilidade Do chat GPT Perguntar ao gajo O que é que é significado Cada uma E o gajo saber dizer Duas frases que não existem Exatamente Não é de perguntar Tipo o que é que significa Em casa de Ferreira Espeta o pau Exatamente Espeta o pau Então já Fizemos essa pergunta Qual é que é a diferença Entre currículo não é talento E talento não é currículo E o gajo explicou uma Explicou a outra As diferenças entre as duas E deu ali rápido É manual de ensino básico O gajo faz essa não é? Faz para pontos Já Bué da bom Porque depois No dia seguinte No último dia Estávamos ali Às três e meia Na recepção do hotel Em Amsterdão E eu estava Queria saber A que horas é que chego a casa Fiz esta essa também Pois foi E eu fiz Considerando que o voo Da Amsterdão-Lisboa É às sete da manhã A que horas é que chego A Tipo à minha zona Tipo à minha rua E o gajo Logo bué da conta É tipo O voo é duas horas e meia Atenção Se é sete da manhã Chega supostamente Às nove Às Às nove e meia Mas com o fuso Fica isto aqui Lisboa Se é uma quarta-feira Costumo matar este trânsito Tal Considerando que a distância Do aeroporto É isto Somando Entre as dez e meia Às onze E cheguei às dez e quarenta e oito Estás a ver? Fucking hell E eu estava a ler aquilo E dizia tipo Pá lindo E estamos na versão básica Não é? É uma versão premium Sim estamos na free Estamos na free Mas pronto Shout out Chats e pt E mesmo esta versão free Da merda está a boeda alta E depois para mini merdas Estás a versão free Da merda E já mesmo assim Está a boeda útil Mas o gajo só sabe merdas Até outubro de vinte e três Não calma Ok E depois vai aos sites É isso Ficar a informação Pois é Nós estávamos com essa discussão também E a esta da torre Eiffel É nova Por exemplo O gajo depois diz lá Procura em x sites Mas o gajo ainda não vai Tipo quantos leads é que tem o Tejo O gajo está tipo Está a ir a sites Nós tentámos ser Quando chumar Fuz é cá em Berlim O gajo não sabia Bro És inteligente Está aí Depois começa a ver as cenas dele Tipo Segundo estimativas Não posso bem dizer Esse tema é sensível Bro São semáforos Bro Diz Diz Não sabes Admito Burro Paris Barcelona Bruxelas 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 Vou ter que dizer Que foi A negociação Naquela loja Pois é É claro Tu também tens essa Não 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 Ah ok Fomos a passear por lá Uma loja só de Antiguidades e coisas bacanas Encontrei um professor girassol Uma miniatura de professor girassol Pá e um boneco da TEP Air France Tipo uma hospedeira de Playmobil Da Air France Queria levar os dois Disse os dois E os gajos disse tipo Pá e 30 euros Ou 25 Ou uma cena qualquer E isto aqui em francês Eu começo a negociar E para já foi logo flashbacks de Senegal É pois foi Felizmente aqui percebi os valores Que ele estava a dizer Porque era tipo Vande sangue E eu Não não Vande Eu não Sei pá possível A cena do TEP Air France É uma edição limitada E já não se vende mais Portanto tem de ser 20 euros E o outro é 10 Portanto não sei o quê E depois eu Epá bora lá Faz lá 25 Não sei o quê Estas duas cenas 25 é na way Eu não posso Até que eu estava de calças Levanto e mostro a minha Tatuagem do girassol E o gajo tipo Epá já tem de ser Fica os 25 Fica o preto Ok Depois basamos Depois estávamos com o Prim Que estava lá a ver E vê uma merda Um maço de Lucky Strike Boa da Antigo Tipo aqueles de guerra Sabes devia ter Mas de guerra É lacrado Não sei o quê E já vai lá Escolhe o Pega no Lucky Strike Quanto é que é E o gajo tipo Pá é 30 euros É não sei o quê Tem de ser É antigo E o Prim Tipo pá só tenho 20 euros Só tenho 20 euros Ele não Tem de ser 30 Pá o Prim Levanta as calças Tem uma tatuagem De Lucky Strike E tem mesmo E o gajo passa-se O gajo passa-se Tipo pá Fica a 20 Que ninguém venha mais Aqui mostrar as pernas Tipo acabou esta merda Boa da bom gajo dizer Pá ninguém mostre mais as pernas Desisto Mas e há bruxelas Tipo pá Sem dúvida Que um não highlight É o menino a mijar Mas eu já sabia Que o menino a mijar Eu não sabia Toda parte disso Menino a mijar Porque o menino a mijar É deste tamanho É deste tamanho E agora não mete-lo Tipo todos os dias Com uma profissão diferente Então estava tipo Um tarado de picha de fora Vestido de enfermeiro E há de enfermeiro Que nem se percebe Que é o gajo Que está cheio de panos azuis Aqui em cima E estava com uma máscara de Covid E tipo uma bata azul de enfermeiro Com a pichita de fora da bata A mijar é tipo Pá Fiquei a pensar nesta Tipo Estás a meter Profissões todos os dias Tipo Bro Chega um ponto É que o que é que nós temos Não é? Tipo De quê? Tipo gastas as profissões Monitor de campo de férias De correios Siga-se 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 Tipo Não percebi aquela A ideia de turismo Meter uma coisa nova no gajo Sim sim Não se percebe Bro Deixem só o gajo Como se fosse Eles acham que estão a fazer a cena Tipo a torre e fel Como tem os aros dos jogos Exatamente Que é isso Adicionar uma Adicionar merdas Como se isso fosse uma cena Já é pequeno o suficiente Tipo deixa o gajo Não E depois a estrutura Aí estás a ver Está assim Está toreiro Está estas Já Está maluco Padrecas Está E aqui Bro Tu não és assim tão conhecido Para estares quitado E perceber-se que és tu Já já Gajo da Gâmbia Com estes Faroá da Gâmbia E aí Pronto É tipo É todos os dias um diferente Não é Michael Jackson Mas Way back Still black Mas o meu highlight De Bruxelas Que pá Cheguei ao carro E fiquei tão triste Hoje Então Tenho esta cocada Muito gira pá Os repossados do hotel Aqueles repossados do hotel E tinha lá dois Um para mim e um para ti E pá Esqueci-me de cima da mesa Ah Tinhas brincadeira Imagina Eu não gosto muito de repossados Eu não sou muito de sugos Eu nunca gostei Eu sei que tu gostas É a tua cena Eu? Tu não és de sugos Hã? Não és? Tinha ideia que sim É pá sim Tipo curtias Um de frutas Pá gosto do conceito de sugos Mas eu não gosto de tipo de repossados Eu não gosto Mas tu adoras gomas Mas gomas são repossados Não sou nada Não digas isso Isso é uma Que falácia Blasfémia até É Blasfémia Gomas é de ver repossados Não é a mesma coisa Repossados é fica E é tipo É meio coiso Sim é duro Mas é de consistência É diferente Porque a nível doce E de padrada É a mesma merda Repossados e gomas é cari Mas aqueles ali Eram tipo Aqueles repossados crystal meth Sabes? Era de cristal E aquilo é viciante É bada bom Eu não gosto de Eu não gosto de repossados Que me oferecem Em nenhum sítio Estás a perceber Tipo hotéis Eu tenho sempre Eu tinha uma barbearia Que ofereciam flocos de neve Não gostas de flocos de neve? Na barrace rio no fim Deixam aqueles de menta Don't care Não é? Sempre me oferecem repossados Não é grande coisa Sempre me oferecem uma cena Na barbearia oferecem tipo Quero uma água Ou antes com dias Tipo Não te faziam essa? Quero beber uma água Um café Eu também digo sempre que não Na barbearia não A mim fazem essa Ah portuguesa aos figuras Porque tu tinhas Que eles estavam nesse conceito Do whisky Eles vão saber Queres ver um whisky É mesmo isso que eu quero Double scotch Até vi Nem me afins as patilhas Almoçou um long day nils Long day nils Mas esses repossados para mim Foram tipo Eu trouxe Ainda tenho Pois ainda estás a girá-los É bom é dar raro isto para mim Eu não sou esse que eu acho De conseguir girar coisas boas Mas eu também percebo a tua Tipo de não A mim fez-me impressão Já não sei quem é que foi Acho que foi Vasco Que chegámos ao hotel E tinha a cena dos repossados Tipo aquela caixa gigante De repossados E aquelas pessoas fazem tipo Chegam-me Ah Abrem e fazem tipo Isso para mim é impressionante Saudades destes repossados Não é? Já, já, já Bode é estranho Isso para mim é impressionante Eu fui lá Tipo fui a um a um Tirar devagarinho Sim, dois verdes e um amarelo E gerir isto aqui A partir de oito verdes Bem, é boeda engraçado Como acontece Tu não ficas a perceber Perfeitamente Sabes aquelas merdas Quando a A Mariah Carey Pá, boidas têm Tipo lembrado a Mariah Carey Mas a Mariah Carey Está em tour E de repente está em Toronto E diz Hello Las Vegas E as pessoas tipo Ai, oh, oh Percebe-se perfeitamente Certo, certo, certo É aquela minha história De Cantanhedo Da guarda, não é? Das Just Girls Ah, já Que ela chegou e disse Boa noite, Cantanhedo Da guarda Não, mas às vezes Um gajo tipo Não tem noção Onde é que está E onde é que teve E nós estivemos Nesta Pá, os gajos têm Instar de cor Porque têm isto Se calhar durante dois meses Ou uma coisa assim Nem imagino É bom, é fácil Precisa a percepção Um gajo não se lembra De nenhum hotel Nenhuma entrada de hotel Que hotel é que era qual Este era o de Luxemburgo Não, este era o de Bélgica Ou era o de... Tipo, não te lembras isto Almoço e jantares Então também Para mim é pior Tens de fazer um grande esforço Pronto, fotografias ajudam Eu às vezes tirava mesmo para isso Para me lembrar de certos sítios É fotografias de Alzheimer Já percebo Tipo, é só para lembrar Para ter Esse conceito aí é bom Ok, depois vamos para Zurique Onde temos finalmente o day off Ah, pois é Eu vou meter se calhar em Zurique Como ponto alto O almoço na praça de Fondiú Porque é aquela minha ideia De o ideal de turismo Que é estar tipo A ver um Starbucks na praça A ver pessoas a passar Nós fizemos isso só com Fondiú E com Raclette É os dois? Sim, sim, Fondiú Memo Suíça Fondiú e Raclette Na praça central Lugar lá fora Pessoas a passar Porque lá dentro Cheira a queijo nojento Foi lá fora Foi o certo Meio aquela coisa Por acaso Tipo, essa refeição ficou-me De Foi refeição de seis pessoas Todos com um trabaguinho Não é? Não é? Um a virar a carne Outro a meter o pão no Fondiú Sim, sim, sim Não dá Quando se come Raclette Ou Fondiú Não dá para ter conversas Pois é, pois é Porque estás numa missão É um juiz É jogo que está em móvel Estás na fábrica É jogo que está em móvel É Age of Empires Pois é, é Tu quando estás a jogar Estás mesmo a jogar Porque tu tens Estes gavos estão na madeira Estes estão a atacar Estes estão a construir uma merda Estes estás a gerir todos E ali eu tenho que estar a gerir Tipo, o pão, o queijo, a carne Tipo, o vasco, a água E o sublete Que por acaso Tipo, eu só não meti essa Porque Lembrei-me Por acaso, mas lembrei-me Que aí já é o conceito De night perfeito Ao contrário do nojento Até para mim Até a mim me apetece fumar o night Exato, é isso Até ao não fumador Apetece aquele night Depois de Fondiú Raclette Cheio Praça Ar livre Aquele night pré-conta É mesmo Não, é aí que Estava a dizer que não fumava Há X anos Não sei quanto tempo Deixou fumar Que aquele night Foi quando me veio O meu fundo para a cara dele Ficou tipo I'm going back to the trenches Mas às vezes também gosto Quando estão a fumar ao meu lado Eu estou ali tipo, chill Mas é raro isso É bom é raro É a maior parte das vezes Eu evito também não gosto De sair daquelas pessoas Tipo Sim, mas eu consigo perceber Não gosto de fazer isso Prefixo sofrer um bocado E tomar fumar E eu fazer assim Do que fazer o sofrimento Estás a ver? Sim, sim, sim Ah, não fuma É pá, não fumes aqui Já, já Já, não gosto de fazer isso aí Mas às vezes é tipo Vem um bocado e é tipo Tu és um bom passivo, não é? Já, já, já Sou passivo Com orgulho Com orgulho, mano O meu night's work é o pub Já, já, já O meu night's work é o pub Porque foi tipo Ver bola Ver o Sporting Um pub E há tipo Pint Wings Club Sandwich Snatches com queijo Tipo, pá, tudo cook, não é? Sim, sim, sim Mas é tipo Estar a dar o Dortmund atrás O Sporting à frente E o que é patininho de lado E estás também a ver todos Porque estás tipo, pá Estás em brincadeiras, não é? É Pá, curti a ideia dessa De restar Ok, acho que agora Vamos ter de começar a acelerar Isto aqui pode ser muito desinteressante Para as pessoas Agora lembrei Estava desinteressante para mim Estava desinteressante para mim Fá aqui nela, bora rápido As tuas partes As minhas tu achas fixas Não, por acaso As minhas tu achas bem bacanas Ou tu achas tipo O que é que as pessoas estão a dizer? Ok, Diverdonge Pá, Diverdonge É bem difícil não dizer Com o sotaque de quem vive lá De portugueses que vivem lá Diverdonge Eu vivo aqui em Diverdonge Aos anos Mas pronto, Diverdonge Para mim Sem dúvida O Highlight foi Pá, foi lá ter a minha irmã E a Nesrogeiro, o Rich E o Botónio É a Gathering É tipo aquele pré-show Pré-jantar de show Que estamos todos a jantar Pá, e podíamos estar a jantar Em Oliveira do Bairro Não em Lisboa Em Lisboa era estranho Não em Lisboa Mas em Oliveira do Bairro Antes de um show qualquer Em Portugal É verdade, é Pá, eu vou meter o pão Do pequeno-almoço Tipo, não querendo ser desrespeitoso Porque eu gostei do grande Também Eu gostei boi Mas o pão do pequeno-almoço Estava ensinando para o pequeno-almoço Berlim Aquela já, já esqueci, não é? Não, não, não Berlim para mim é andar de bike Ah, tu andaste de bike em Berlim Eu andei de bike, pá Andar de bike em cidades europeias É bueda bom É aquele tipo de coisa Em Portugal Não tenho interesse em fazer Não é? Também porque nós somos A cidade das milhares de colinas Não é? E não dá jeito Mas de facto Seja Zurique Amistadão Berlim Tipo, Alemanha no geral A cena de pegar uma bike E depois era aquela merda Que eu estava a dizer Que de facto está bueda fácil Viajar Que é Com a época um gajo tem Já que usa cá Desbloqueias Desbloqueias Já está Andas Paras no outro sítio Fechas Ok, pagaste sete euros Já está associado ao cartão Não sei o que Pagou Eu não andei Mesmo quando fomos Supermercado É tipo, entras Compras as merdas Tipo, antes do jogo Ah, sim, sim Compras aquele supermercado Compras tipo Maçãs ou não sei o que Pesas, tatã Tiras Não falaste com ninguém Passaste foste Pois é, pá Até nisso já é Europa é Portugal É tudo Eu meti de Berlim A terraça de hotel Só porque foi a primeira Vez que tínhamos ali Tipo, pós-show Terracinho bacana Pois foi Temos de agradecer Que houve tipo Uma Espetadora Do espetáculo de Berlim Porque é legal Fumar erva Na Alemanha Não sei se sabiam Há seis meses Há seis meses que é E uma pessoa Que foi ver o espetáculo No fim Deu-nos um potezinho De erva Que foi muito útil Para o resto da viagem Porque depois A partir daí Não andámos de avião Foi só comboios E não sei o quê Então andou para brincadeira Então andou para brincar E é tipo, ok Olha, temos aqui Uma estação Tipo em Duisburgo Que há um casino Na estação Bora tipo fumar um E bora jogar chapados Tipo rolete louco ali E atenção Ao jogo Que este mano Este mano Entrou com cinco euros Chegou com cem Mas gay Em dez minutinhos Já, já, já Este mano Tipo, foi trabalho conjunto Sim, sim Basicamente foi tipo Mas eu meti cinco euros Mas temos assim falhado E um variante Porque basicamente Foi mesmo tipo Três meninos chapados A carregar num ecrã tátil Já, já, já Tá, 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 tá E também é tipo Calhou o onze Caralho Tinha uns 800 fichas No onze Já, de repente foi tipo Ah, acabamos já 70 euros Tinha uns boé da merda No onze Então, esse aí Também foi Também foi uma espécie De highlight Pois foi Não, foi um bom highlight Já O que é que meteste Hamburgo? Hamburgo... Pá, não lembro bem O que é que pus Nem eu, já Mas foi uma cidade Muito fixe, pá Hamburgo curti bem, pá Adorei Hamburgo Já Ah, já sei o que é Comitido Hamburgo, já Hamburgo só me fez O meu highlight Foi de fazer impressão Foi crackheads, pá Tipo Como nós estamos Naquele hotel a pé Isso é o highlight É o highlight Meu de noite Eu fumei aquele último cigarro À noite Sim E estava tipo Fascinado Porque nós durante o dia Tipo, estás ali Estás na boa, né À noite, eram duas da manhã Já tinha acabado de fazer a mala E ia-me deitar Estava tipo a fumar night Em janela do hotel Puta E é fascinante Tipo Puta É um novo mundo Nós estávamos ao lado Da estação de comboios É um novo mundo Tipo, está Puta, estão zombies À procura de beatas E está tipo Eu estava Comecei a me sentir mal Estava fumar o night Então, dá-me lá É isso Mas é É moeda antiga do ouro Eu, a minha beata A meio É moeda antiga do ouro É cá e está tipo Zaca É aqueles tubarões Vem sair Exatamente É a piranha É a carne na piranha Eu já sei o que a pus de Hamburgo Para mim, o highlight Foi a pausa durante o show Ah, pois é Porque, pá Hamburgo tem O bar lá Tem um conceito hilariante Que é Se tu não fizeres um intervalo A meio do show Tens de pagar um penalty Para consumos do bar E não sei o quê Então, foi tipo O André atuou Depois eu comecei a atuar E a meio do show Malta, agora intervalo Agora ia beber uma jola Então, saí do palco E fui beber uma jola com as pessoas A meio do show E estávamos lá Tipo, beber uma jola A falar com as pessoas E não sei o quê A certa altura falo com o Vasco E eu tipo, quanto tempo? Ele ainda tens 10 minutos E eu, ok Falar com as pessoas Tipo, vês aqui Pá, este cás vai ao Sporting E ah, também vou não sei o quê Ah, olha, já estive contigo Não sei onde Olha, fui ver o Campo Pequeno E achei que aqui Tal, tal, ok Malta, vou agora Curtam aí, ok Bora, pá Até já, já nos vemos Tal, voltar para o palco Continuar o show Meio solo E como é que foi tipo voltar Tipo, entrar no teste disso Pá, adorei E ah, foi boé bom Adorei a segunda parte E diverti-me boé Porque era tipo Ah, eu já conheço estas pessoas Já conheço estas pessoas Estive a falar Quebras ali uma Uma barreira Uma barreira entre o público Boé é interessante É tipo, somos só nós Em vez de ter Porque boé da vezes O que acontece é Um gajo está a atuar para um teatro São 400 pessoas Indiferente o que for E é Pá, tu és uma pessoa E a entidade que é o público Tipo, tu não estás a pensar Que são pessoas individuais Pá, bebes uma jola com as pessoas E é tipo Ah, ok São teus amigos É o Roberto Estas duas vivem cá Este gajo veio com a namorada E disse não sei o que Ela não conhecia Mas diz que tal E é tipo Ah, ok Até já sei onde é que estão Certas pessoas Verdade, já Então, pá Para mim isso aí foi Não, foi É um bom highlight Tens razão Foi um bom highlight E Hamburgo foi das cidades Que me Impressionou mais Impressionou mais É verdade Puta de vibe Tipo, é Hamburgo Sim, é tipo Tipo, top 2, top 3 É verdade Se bem que fizemos uma boa run A seguir a Hamburgo Tipo, a Eindhoven E a Mochardão Eu também curti boi Sim, sim Depois disso Tivemos o dia off A Eindhoven Que fomos ver o Sporting Que foi essas nove horas De comboio Completamente Psicadélicas E de facto Ver o Sporting No chamado galinheiro É uma merda É tipo Com todo o respeito Não é para mim É tipo Pá, estás em pé Boeda fumos Bandeiras à frente Não vejo nada O lugar é sem mal Tens boeda postes De eletricidade à frente Estás tipo A ver o jogo assim Pá, e depois ainda tens uma Que é Estamos lá em pé Pá, estou de mal em pé De lado, não sei o que Há um gajo que vira Olha, mano Pá, aconselhava-te a ís ali Um bocado mais para cima Pá, subir as escadas E eu, então E ele Pá, vou rebentar aqui Um petar desta merda Sai, pode foder o casaco E ele Não, não, não E há uma tocha E vai lá Avisou Não, não, não E eu tipo E ele, não, mano Tipo, base a mesmo Estás a ver Vou rebentar a tocha aqui E depois ainda diz E olha, podes trocar de lugar comigo Pá, o gajo estava mais para baixo Estava ali mal E eu tipo Pá, não Bro, ninguém te vai reconhecer E o gajo riu-se tipo Foda-se, mano Mas cagou Consegui não trocar E depois, de facto Passado um bocado Lá estava o gajo todo Encapuçado de merda Um gajo à frente A meter-lhe a bandeira Para a polícia não ver E o gajo rebenta aquela merda Só fogo a sair O cheiro a pôr queimado Rebendou-se O casaco do Plutónio Queimou-te o cabelo E queimou o casaco do Vasco Pá, vá lá com o meu Escapou Mas os casacos Ficam mesmo com aqueles Tipos furos mesmo Eu, no campeonato que ganhámos Eu lixei uma camisola Assim Com isso aí, não é? Mas é fixe porque fica tipo Memória daquilo Sim, mas imagino Mas é boa memória No equipamento do Sporting já Já, já, já Não, é isso de casacos Não era um casaco à toa Eu tinha comprado o casaco No dia anterior Caralho Tinha comprado novo casaco No... Tuaste o Boa da Sorte Já, já, já E ainda por cima Tipo, eu andei um bocado para o lado Mas nem segui a cena do gajo Tipo, o Vasco e o Plutónio Queimado estavam tipo Um degrau embaixo de mim Ou seja, podia ter Perfeitamente Calhado Ou seja Ou seja, a experiência é gira De ver o Sporting Away Boa experiência Encontrá-la a Mal Certo, sem dúvida Mas depois ver o jogo mesmo É complicado É tipo, dê-me uma central Dê-me um camarote É mais duro Não, para mim principalmente É tipo É o lateral E a rede A rede para mim tipo Tira-me boi A rede é muito divertida A rede tira-me boi É tipo, é mais isso A rede é tipo Já estás a 70 Com os postes 30 Com as bandeiras 2 Bro, estou de costas Com furos no casaco Yeah Rather be de costas Pá, e a misterdão Para mim tem de ser Tipo, pá Surpresa de amigos Eu tive duas surpresas de amigos Que foram a ver Ah, teve acesso Tive Manel Pois é, pois é Tive dois amigos Que apareceram de surpresa Em Amsterdão Para ver o show Pois é, de último show Para mim é tipo É de viver Também falávamos dessa Tipo, via-me ali a viver Yeah, yeah, yeah Pois é E como já vivi perto Via mais ainda Estás a ver Sim, eu fazia tipo Top Top de países Disto aqui Eu fazia tipo Paris Amsterdão E tipo Zorico-Hamburgo Eu fazia Zurique Amsterdão E Hamburgo Mas tipo De vibe de país Ou seja Parecido, já E pá, eu estava a curtir Paris Eu acho que Paris tem Boa da potencial Não vimos tão bem Mas nós tínhamos aquela Boa da complicada Que é tipo Lembra-te que é tipo Em cada cidade Nós estávamos a caminho De uma cena, né? Do centro Ou o que é que fosse E estamos tipo Isto ainda não é bem Paris Isto não é Paris E depois chegámos a Paris Tipo Ah, Paris E é tipo Ok, tens 10 minutos Bora para a sala Pois foi É sempre essa tipo De 15 minutos na cidade E sempre que Paris Não deu bem o Paris Olha, estavas a dizer Essa cena de Hamburgo Dos crackheads impressionantes Ali na estação de comboio E depois Dudu Estava a dizer Com razão Que é isto São crackheads De primeiro mundo Pois é, pá, já É um tipo O tipo de caroche Que é É de primeiro mundo Tipo No Senegal Tu nem vês isso aí Por notas Também é uma comparação Tipo É mais fácil de ver assim Tipo Ou seja Estás num país de primeiro mundo Tem boas cenas Coisas bacanas E depois está um crackhead Tipo Relativamente a isto Tipo Notas boas diferenças Pronto E depois estávamos nesta moca De primeiro mundo Terceiro mundo Não sei o quê E lembrei-me da cena de Bora fazer tipo Ou seja Existe o País de primeiro mundo E terceiro mundo Não se diz o de segundo mundo Não é? Já não sabem o que é Que é um país de segundo mundo Segundo mundo E então Já que não se sabe Bora mas é largar E bora fazer tipo Do quinto mundo Do primeiro mundo Ao quinto mundo Que país é que nós Metemos nesse mundo? Já Estás a ver Pronto Eu pensei Primeiro mundo Pensei tipo Dinamarca Pensei-se de Dinamarca Pensei-se de Suíça E de Japão Pronto Sim mas é É os mesmos Depois para mim Segundo mundo É tipo Brasil Ah é já? Não Para mim não é O mundo é Holanda Não Holanda é primeiro mundo Achas? Já claramente Holanda é mais desenvolvida Já tem sujidade Já tem tipo Sujidade em todos os sentidos Tipo Já vai aos crackheads Às drogas Mas isso também não Não achas que é suficiente Para chegar a segundo mundo? Não Para mim segundo já é Já estás a meter o Brasil Onde é que estás a meter Portugal? A gente é no quinto Não Não Portugal está tipo O primeiro ou o segundo Ok Está tipo entre os dois quase Depois de terceiro mundo Eu tenho Nigéria Ah já estás assim Já Eu terceiro mundo Tinha Portugal Ah tens? Tenho Ok ok Mas então como é Ok ok Já vais para ser a minha É melhor dizer-te a Twitter Pronto Já 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 Depois quarto Tenho tipo Afeganistão Ok Estás a ver? Que são aqueles países Que é tipo Estás em guerra Estás ali no coisa Mas até tens umas estruturas Mas estás todo decidido É bonito no mesmo Mas já vou com bombas E depois quinto Somália Guerra total África Nem podes ir Ok já Eu quinto Meti tipo Haiti e Darfur Essas aí tipo Catástrofes Ah catástrofes Estão boeda pobres Estás a perceber? Sim estão pobres E ainda estão a levar com tonados Pobres ainda estão a levar com merda Em quarto Meti tipo Cuba e Turquia Ou seja São países que Ou seja Cuba está um bocado atrasado Turquia tem um bocado de violência Tipo aquela meio tipo Asiática e europeia Mas cada uma tem uma especialidade Tipo a Cuba é os olhos A Turquia é o cabelo As pessoas vão lá Estás a ver? A Cuba é os olhos? Como não sabias Cuba é das cataratas É os médicos dos olhos Tipo vais a Cuba Fazer a operação Ah tenho ideia Tem tipo uma especialidade Então tipo Tem uma que as pessoas até lá vão Meio turístico Mas tem uma de médicos Mas também vais Mas para mim isso é muito mais tipo Terceiro do que quarto Mas é verdade Tipo é só Mas é isso Tipo é meter em diferentes escalas Para mim foi de quarto Imagina Estava a meter Portugal Turquia Estás a ver? Estar um antes de Portugal Mas está um depois de Portugal Faz sempre Estás a perceber? Sim Tu é que estás logo Imagina Tu no teu primeiro mundo Estás a meter muitos países Pois estou É isso É mais isso E eu dividi um pouco Mas para mim A tua ordem está Se esse jogo fosse para oito mundos Até ao quarto Estás a ver? Tu foste muito calmo Eu avancei logo tipo Brasil e Nigéria Eu avancei tipo Suíça-Japão Holanda-Portugal Não posso? Não isso está tudo no primeiro Se é cinco No primeiro não está Mas está em no primeiro e o segundo Sim mas São tipo 150 países Ou 180 Terceiro eu meti em Nigéria Porque Apesar de ser África E ter boeda por exemplo Nigéria é para ir Dos países mais desenvolvidos da África Estás a ver? De estruturas De empresas Tem boeda de pessoas Estás a ver? Já meteste em terceiro Já meteste em terceiro Já meteste em terceiro De certeza que o gajo tem mais merdas Que se vai lembrando E que tem para dizer Sim nós estamos ainda Cuco de cabeça Ainda está cuco de cabeça Mas podemos falar aí De caso de De P.D.D. Não é? De P.F.D.D. O caso que está aí Um gajo a abordar isso Quase que já passou Mas por outro lado Ele ainda está preso Portanto Sim há coisa a acontecer Mas é um caso gigante Já é Pronto o gajo está aí Preso à espera de De julgamento Chamada prisão preventiva Como nós chamamos No filme da Marvel O gajo Visto que o gajo Fez aquela cena Tipo pagasse 50 milhões É bail Mas bail é tipo Pá deixem-me esperar Pelo julgamento em casa Não é tipo É para não estar aqui Já é para não estar aqui Mas aí também Já viste isto é mesmo Isto tem que ser medo O Jeffrey Epstein Também tinha pago Também queria ter pago Um bail Que não o deixaram Estás a ver E acho que Podes ver quanto é que foi A tentativa de bail Do Epstein Do Epstein não me lembro Por acaso E isto é mesmo A prova que é tipo Bro Aquela merda que é tipo Pá se tiveres dinheiro Tipo olha Pá prefiro chorar Num Mercedes Não é Essas dicas Que é tipo E o dinheiro de facto Dá boa é da jeito Mas chega a uma zona Que é tipo Bro é indiferente O PD tentou pagar 50 milhões E não deu As pessoas estão Não sei o que Hp Sim Mas é um dinheiro Tipo de É um dinheiro sujíssimo Eu sei Mas não dá Numa vertente suja É que eu tenho a ideia Que o do Epstein Ainda foi mais Do que 50 milhões É a 7GPT É o que eu ia dizer É a 7GPT Estas aqui Acho que já começa Com o 77 ali Ah não Desculpa Ok vou 7GPT Mas claramente Ninguém não dá E é tipo Mas eu acho que aqui Também é de Eu dou 50 milhões Porque quero estar em casa Porque o gajo Deve estar com medo Claro Está todo buraco Mas há essas de medo Mas para mim Para me querer matar na comida Ou uma coisa qualquer Sim 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 Mas para ti tipo O Puff Daddy Era o que? O Puff Daddy para mim Era tipo Era um gajo Era um Um mogul É como se diz É isso tipo O gajo nunca foi um cantor Ou um produtor Para mim Mas chegou a ser Acho Foi utilizado em 100 milhões E era um gajo Tipo que fazia Música com outros gajos Era tipo um Khaled Ah mas o Apesar Ok o S&M não conseguiu pagar A fiança era 100 milhões E ele não conseguiu pagar Eu pensei que ele tinha tentado pagar E aqui meteram 50 E os gajos é que recusaram É isso Thanks ChatGPT Congratulations Diz aí Congratulations My guy O que é que estava a dizer Pá tem um server Fuck Fuck Sidewatch Ia bem Ficaste nessa Ficaste na pior Boa obrigado Ah não é isso Que o gajo Nunca foi para mim Um cantor Ou um produtor É isso É um gajo É um DJ Que é aquela Anterior Meio gangsta Porque era àquela altura De Tupac E não sei o quê E Sean Não é Sean Combs Sean Combs é ele É ele já É o outro Que era da Não aquele cara Tipo Death Row Sim mas pronto O gajo Para mim é isso Ele nunca foi Tanto que eu estive a ver Ele há dois anos Lançou um álbum Que tem feats Tipo de The Weeknd Bieber Puto O som com o Bieber Tem 6 milhões de streams Crazy Tipo isto é uma rocha gigante Tipo ninguém ouve o gajo O gajo não existe como rapper Mas o gajo tem isso Tipo sons com 600 milhões Puto este som O gajo já existiu como rapper Numa altura Acho que é mais isso É como tipo o Dr. Dre Mas repara O som que ficou conhecido do gajo Foi o I'll be watching Que é do Que é do Sting Não é? É o Every Breath You Take É um remix disso Exato E é sobre A morte Do B.I.G. Do B.I.G. Que dizem que foi ele como a tu Também há essa Sim, sim, sim Ou seja Mas é tripla batota Tipo o hito do gajo Não é o som dele E é uma mensagem É tipo batota É o Biggie morreu E já estou a falar do Biggie É o do Paul Walker Exatamente É o do Paul Walker E aquele do Moto GR Que alguém fez também Fizeram Eu não lembro disso Acho que sim Não lembro disso É bom Não lembro Só não lembro da referência E fosse que merda Desculpa Mas pronto Puto é isso O som dele com o Bieber Aquele moment que eu tentei ouvir Tipo Pai nem consegui ouvir É um som da merda Tem 6 milhões de streams Tipo Pá o Jingle tem 3 milhões Estás a perceber O quão rocha é isto O som do Puff Daddy Com o Bieber tem 6 milhões de streams Porque 6 milhões não deixa de ser 6 milhões Mas quando se compara assim É insano Só acontece Não é? Do you like that? Continuem a streamar muito pessoal Let's go Mas já Foda-se Coito Não é tipo coitado do Bieber Puta que estás a dizer Esse som com 6 milhões Estavas a dizer que era de que ano? Dá 2 anos Então estás a ver O gajo ainda andava a fazer som escudido E imaginou que pá As brincadeiras Tipo que o gajo deve ser do gajo Sim Aquele vídeo do gajo com ele É assustador Vários vídeos Vários O do Wire também Tipo do gajo Estar meio a bater no peito do gajo Tipo é tudo boeta estranho E eu até fico a perceber Lembras-te quando houve aquela altura Que o Bieber Se passou e foi apanhado com DUI Tipo aquele Driving Under Influence Que bateu com o Lamborghini E mijar em merda Essa altura do gajo Mesmo assim Ele passou-se boeta pouco Pouco que se podia ter passado Eu acho boeta isto aqui O Bieber estava Ficou famoso Pai aos 13 anos E teve desde aí Mega famoso Já se viu as cenas com a Pink estranhas Com o pai Com a Ellen Com o Didi Tipo ele teve Em merdas boetas estranhas E a pressão de cabeça Tipo eu lembro de Quando o Didi foi Quando o Bieber foi apanhado Nestas merdas O Didi veio falar Em defesa do gajo Que deve ser um sentimento horrível Quando o gajo Que te Tratava mal E sabe só o que é que fez Exato Ou seja O Didi abusava do gajo De uma forma ou outra Tipo aproveitava-se do gajo E depois vem publicamente Dizer que Malta não façam isto Tipo defendê-lo Que ainda deve ser mais confuso Na cabeça da vítima E tu não podes também voltar a dizer nada Porque o gajo tem cenas de tudo Tipo é É um mundo insano Claro que te Putz Se tudo o que se prova do gajo É verdade de Bieber Tipo nada Nada disso é insano Das cenas que eu fiz E há Foi boa normal E há boa normal Mas depois não é estranho O que eu acho estranho Às vezes nestes casos Que me tiram um bocado de pica disto É só Há boas notícias Tu já não sabes São reais ou não É isso Não é Há boas notícias Que não percebes Tipo o Suicide Watch é real O Suicide Watch é real É capaz de ser real Mas por exemplo A cena que o Fifty Cent Vai fazer um documentário sobre isso Isso já não sei Mas isso é tipo Não é Isso é aquelas net Não é É mimos É troll do gajo Pode ser Mas se for é um troll Não sei Se um dia sair um documentário Imagina há de sair De certeza que se está a filmar Um documentário sobre o Bieber Certo Mas tem footage E sobre o Didi também Tipo meio de true crime Eventualmente Mas o do Bieber Há de ter a resposta Ele vai falar disto Tipo Boeda curioso Imagina sair Documentário do Bieber Sobre a adolescência do gajo E não sei o que E ele aí contar mesmo Porque ele sabe Não é Ele contar mesmo O que é que aconteceu Nessas cenas com o Didi Isso é que eu estou Boeda hype É isso e GTA Para mim tipo Faz-me boa impressão Tipo Não é Tipo doc do Bieber E GTA E GTA E Energy Brunch Para mim o puto Que me faz mais confusão É tipo ele ter tipo Penes Tipo blackmail Tem tipo Futas dos gajos A fazer cenas E está-te a chantagear Com Porque tu sabes Não podes dizer nada Porque ele tem uma futas Estuda há oito anos A fazer uma cena Que tipo Dá boeda vergonha E não queres que Por isso é que há A teoria Tipo o Schultz Estava a falar disso No episódio do Com o Rogan Que é Quando houve agora Os raios de pai Há dois meses Ou assim A casa dele E foram Boeda polícias E tirar tudo E não sei o que Pode muito bem ter sido Gajos Tipo O DiCaprio E o Lewis Hamilton E gajos Mas tipo Bro Tirem tudo daí Temos de apagar Essa merda daí Estás a ver Por isso E os outros gajos E o Didi quase já Há vítima dentro dele Porque houve boeda gajos Também fizeram merda Mas ele é que vai apanhar tudo E os outros gajos Estão tipo Caralho Bem Esse gajo tem de ser preso Já aí Apaguem tudo o que ele tem E vão fazer por isso Para se safarem a eles É duro Isto de existir Parece que dá Argumentos Tipo Tipo Essas Tipo Essas mini teorias Sim Sim Mas isto é Pois Isto é um bocado de teoria Mas já começa a ser Uma cena que é tipo Se os gajos tinham Futas dos gajos E os gajos não querem Que seja visto Claro Tem que haver aí coisas Nos meandros É isso aí E de facto Agora estão Resurfas Boé Entrevistas à toa De Antigas dele Que são todas Boedas Suspeitas Tu viste tipo Por exemplo Este tweet da Ellen Este é um tweet da Ellen De 2016 Cuddle McSnuggle Slut Stuff You don't need to know why Em 2016 Tipo Cuddle stuff Das festas E ela a falar das festas E não sei o que E tipo Mas já é Porque Why would you tweet this Não é Não é boa Não é estranho Mas era a outra altura Mas a mim parece-me Que o gajo Tipo faz uma pressão Marada nas pessoas Não é Aquele vídeo que saiu Agora Tipo o gajo Mesmo antes de ser preso Uma semana antes Tipo o gajo Vão ler uma lista de nomes Sim Tipo It's my birthday I want to say thank you to E depois começava Leonardo DiCaprio E uma lista Tipo Fucking hell Tipo isto é estranho É bizarro O Didi Tu vês nas entrevistas O gajo tem mesmo um ar Boé sketchy Boé Desde sempre A maneira como ele fala De sketchy do gajo Achou-se sempre Que não era de tarado Era de gangsta marado Estás a ver Sim sim De gajos que tipo Não te metas Mas agora sabendo Agora é de tarado Agora é de freak show A maneira como ele fala E não sei o que É tipo Pá também há personagens Destas tipo Em Portugal Que tu vês a falar E vês tipo Ai este gajo não é bacana Tu percebes logo pelo género Não podes ser Não podes ser E este gajo Percebe-se perfeitamente Agora Eu acho que Não é bem pressão Tipo porque é que ela Não havia tweetar isto É porque ela Porque as pessoas estavam ali Ele organizava festas E também há uma validação ali De somos todos famosos Somos todos bons E as pessoas também Curtiam essa Sim eu acho que E pelo de vista Havia uma diferenciação Das festas Tipo as festas normais E aqui havia aquelas freak show Yeah freak show Freak show prods Freak show labs Malta Vão ver Coimbra dia 12 Pude vista esta aqui Com o Conan Ou não Não acho não Olha lá esta com o Conan Eu não sei se vocês Vocês já percebem isso Muitas mulheres Drinkam água At partias Então se você não tem O que elas precisam Eles vão sair Tem que mantê-los 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 Isso é sounding Kind of dangerous Now É um pouco kinky Mas Rockery Mas Check it out Você precisa Um A lota de calor A lota de calor A lota de calor Heat You mean Physically The place has to be hot Você não tem No air conditioning No air conditioning Why is that Heat affects the alcohol And it also affects Like You know Everybody gets a little bit More comfortable And loose Pills up A nice little sweat No air conditioning Vá lá com o Conan Bom Conan Mas estás a ver um género Que é que este género De gajo Que não faz bem ao álcool Pré Tipo Pré Escândalo Este tipo de gajo Existe pré-escândalo Que é tipo Tu validas este gajo Que é tipo É pá sim Que gajo nojento Mas é É o gajo Tipo na brincadeira Dele das festas dele Tipo que gosta De ter as gajas soltas Não não Tipo isto passou na altura Sim sim Está só resurface agora Tipo A quantidade de vídeos Que está aqui Tipo Na altura achava-se Que era o Puff Dead E que era assim E há que é meio personagem E há isso É tipo Os validas a personagem Sim O que eu estava a dizer É que aquilo Eu vejo isto Não e já Eu não sei nada É tipo nojento Sempre foi Já Sempre foi Já 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 Esta aqui é a boa da boa Tipo o gajo no Breakfast Club O Charlamagne Para já Pá conhecido pelas suas tiradas Tipo out of pocket Era bem interessante Era bem engraçado Que em Portugal Hivesse um gajo assim Mas nós não temos dimensão suficiente Para haver um gajo Tão destruidor E tão louco Tão lunático Como este gajo Mas era bem interessante Isso aí E se existir Mas pá Isto aqui é boa da boa Este Português não estava à espera Claramente Estou sendo um álbum I like when you like this daddy Daddy I like when you scrambling and scraping for shit That was you Scrambling You say I like when you do it like that daddy When you scrambling and scraping for shit Hey man Puto o gajo está respondendo Hey man E não responde mais nada Bateu-me Mas é fred o Charlamagne Tipo como assim E ele tipo Tu acabaste de ter isto Taca-taca-taca-taca-taca Tu disseste isto Fucking hell E depois Esta aqui foi das cenas que Um gajo em puto Ouvia Eminem Um gajo em puto Ouvia Eminem Aquele Mockingbird O Like Toy Soldier Um gajo que curtia Eminem Boias Boias Sim, sim, sim Eu curtia bem Sim, sim, sim Curtia E tipo aquela altura Tipo aquele álbum Que é meio o flú de preto O flú de azul O gajo com a arma atrás Claro que marcou um gajo E um gajo ouvia tipo Eminem Pai, mas depois Envelheceu para uma cena Que eu não curto Mas de facto O gajo tem Resurf Again Esta barra do gajo Num som com o GID Pá, que é uma barra insana Fica aí mesmo tipo Ah, este gajo Por isso é que este gajo É o Eminem Meta aí Porque tipo A cena do Pronto, o gajo faz o Raper Não é? Em vez de Rapper Mas depois o gajo diz I got so many SAs SAs Que é o Sexual Assault Tipo ainda faz o SAs SAs E pai, depois me ter pedido E assim é tipo Bro, que rapper Não é? Que game de rapper O gajo partiu Seis palavras fodidas E para mim é tipo Isto aqui é que é o game De rap clássico Que é Tu não estás a dizer Estas merdas em entrevistas Dizes nos sons E dizes de forma desconstruída E de uma forma Que mais ninguém consegue Tipo, isto por acaso É mesmo Pá, não A tipa é Pen Game Pen Game Isso para mim é tipo É bué barra de De Bataga Sabes? Tipo, está bué bem escrita Para Bataga Sim, sim, sim Já, mas o gajo Pronto, o gajo Conseguia fazer isso Com bué layers Podes ouvir e passa E depois ainda vai para tipo Pac e Biggie Tipo E não mete essa para trás Exatamente Ainda faz essa aí Portanto, o gajo agora E por acaso é bué É bué esta Tipo, a entrega da Minam Que já não é bacana Mas a barra fica bué Nesta entrega Mas aqui o cuta é entrega Não, não, não Sim, mas foi isso Que um gajo tipo Pá, é bué nerd É bué esquema Tipo, eu não ouço músicas Para estar em Mas depois nestas Ouvir É bué da bom Mas tu não ficas Depois destas cenas todas Que é Ui, o Jay-Z Estava metido nisto Não, não Está Jay-Z Está Beyoncé Mas quem é que nunca está Não é tipo Fifty-cent e Minam Ai, está Manoel Ligos Manoel Ligos Porque eles estavam Eles estavam meio Contra o Divino Sempre, sempre Desde lá E ah, é isso Mas bué fixe Fixe isso aí Que é mesmo Ah, o Fifty-cent e o Minam São dos bons É isso Que tens bué malta Que anda há anos A dizer isto Que o PDD é tipo É um violador E tipo, pá E que as festas de jogadores São estranhas O Fifty-cent O Minam Pá, o Dr. Joy Acho eu também Tipo, ah Tu tens bué gajos Que são contra o gajo Há bué da Que nunca alimentaram nada Exatamente Mas o gajo está a ter um ano Bué da duro, não é? Está a ter um ano Bué da duro Está a ter um ano Da morte dele Ele vai morrer Este ano Ele vai morrer este ano E ah, pois vai O gajo vai morrer este ano Tipo, é o ano da morte Porque o gajo Lembras-se aquele As imagens daquele Do gajo no hotel A bater na namorada E não sei o quê Foram este ano Ah, pois é Este ano É tipo de março Ah, ah, ah O gajo já sabia Aliás, quando a casa é raided Tipo, ele tem que saber É tipo, já fui Não, não, não O gajo sabe Até tipo, como é que se aguentou Porque tu vais a ver E o gajo A primeira polémica dele É tipo, em 91 Que estão Bate num gajo E sabe-se de umas merdas Que ele vê E ele foge de uma agência Porque não O gajo está em raias Há 30 anos Tipo, 40 Borderline 40 anos é merda 9 year old boy Tipo, um miúdo 9 anos Tipo, tipo, fucking hell E esta cena Quando o gajo Tipo, o gajo está a ser acusado Por 120 pessoas É tipo, bro Para de negar Tipo, 120 pessoas É de loucos Para estar a negar O gajo continua tipo Odas, estão a manchar O meu bom nome Essas estangas Sempre do bom nome Odas, continua a dizer Eu vou provar Que é tudo falso Bro, não vais São 120, acabou Fuck Até que número de pessoas A dizerem mal Que é que tu consegues Provar? Contornar É que 8 Tipo, não Se 8 pessoas Agora te acusassem de rape Achas que conseguia sair disso? Não, conseguia Porque não tinha feito, não é? Mas tipo, ou seja Se não fizeres Não, mas 8 8 é boé Mas se não fizeres Eu acho que tipo Podes até 500 Se não tiveres mesmo feito Não, mas se não tiveres feito Nunca vai haver 500 pessoas A dizerem que tu fizeste Sim, verdade Tens razão Pai, é um exercício complicado Mas é só tipo Pronto, sem de certeza Mas a partir do momento Em que estão 15 pessoas A acusar-te de alguma coisa Diferentes É tipo, é lá Não, é I'm cooked I'm cooked Lock me please Não Bem, agora é ir para uma coisa mais leve Boa Mas o assunto de Didi É uma merda que vai continuar Não, vai ser tipo Vai para o Longário É desses Aliás, está tipo Está a semanas Portanto Vai continuar É isso Para ir só a um tema mais leve Que é Pai, é que um TikTok Uma página na TikTok Eu ando a curtir Boa Bora Que já te mostrei alguns E vai-me aparecendo Que é tipo Eu tenho um misto de bom algoritmo Com cenas nojentas Que também fazem parte De um bom algoritmo Às vezes não é As minhas suas minhas preferidas Que é o TikTok da nova gente Ah, porra Esse TikTok é incêndio O TikTok da nova gente Está muito fixe Porque tem Tem duas variáveis Tem A variável de Vou perguntar Perguntas mega desconfortáveis A celebridades na rua E tipo Câmara boeda perto E todo a falar de merdas pessoais horríveis Certo E tem o podcast dele Da nova gente Que claro que se chama Tipo Oh Filhos Larguem Que é tipo Por acaso Boé fudido Foi o nome que eu queria para o meu Só depois quando eu quero deles E fiquei Tu estava Oh Filhos Larguem Eu estava sempre a dizer isso Era a tua Tipo O teu catchphrase Era a cena da guarda Tipo Vira da guarda Não sei o que Ah, oh Filhos Como é que tu fazias? Às vezes via Tu vias Se eu via Tinha até contigo E dizia André, como é que daí estás? E tu E opa Porquê estás a perguntar Tantas vezes Oh Filhos Larguem Pronto E ia ficar o nome E os gajos foram-me buscar Então O gajo tem Mete lá Podes meter aí o primeiro Que é tipo Este ano de perguntas Que é Eu vou falar sobre isso Desculpa Ela com aquelas Vou preocupar a própria A Kika Eu não tenho ela a dizer Mega desconfortável Depois é tipo Tá Tá tudo bem Também está bem Como sempre Aliás Este ano de comportam Estiveram muito bem Quatro amigos Quatro amigos Só amigos São tão giros São tão giros Quatro amigos Mete lá Isto é horrível Porquê? Mas esta condescendência Vocês são tão giros E depois é tipo Isto é um gajo É um jornalista Pai de 30 e tal anos A apontar uma miúda de 20 É o Pafdedi Tipo Então E esse coração Solteiro Então e os amigos E é tipo Bro Para Olha para a tua profissão Foda-se Não é? Estás a analisar Pessoas que estão juntas numa casa Tipo Aqui mas vocês Vocês estão a Estão a foder ou não? Como é que não estão a foder? Vocês são tão giros E está tudo a foder Ai vocês Às vezes a metade Estão a comer o calmo Sem pensar Fuz Boa é foder Mas é Que nojo Estão giros Fricados Fricados lá E depois é tipo Estar a fazer isto Pá Coitada Coitada É pá Não sei Claro que ela tem E ela também Criou já estas merdas À volta dela Mas tipo Este aqui Bué da bom Como é que tem sentido Depois da separação? Tau Eu estou muito bem Eu não quero falar da separação Eu não vou falar da separação Mas estou muito bem agora Estou a aproveitar o verão Estou a comer gajos Estou a trabalhar muito Ou separar a cabeça Eu vou meter o corpo E algo para a cabeça Sinto falta dela Mas não é foder Tipo Imagina Este gajo Andou com uma gaja Imagina Cinco anos ou seis Divórcio e tal Então e como é que estás Agora depois da separação? Caralho Estou a ser filmado Já estou no TikTok Primeira vez cheio de casa Depois de estar a chorar Tipo Vem um gajo da nova gente Pronto E depois tem Às vezes metem de cortes É pá Obviamente insano ver uma entrevista Vais meter um reels Do patrão do caralho É pá E este gajo Apareceu este Corto uma entrevista Deste gajo Que eu não sei qual é que é Mete o Pode meter esse É indiferente É indiferente Então eu estava no live Saiu do live completamente bêbado Pá Para já Mete o Mete o Mete o Este é muito Este é dos meus TikToks preferidos Pá Este é daqueles que é Memo Bro Eu vejo-te 10 segundos a falar É impossível não seres insuportável É impossível não seres tipo Bro Que género de gajo é este? Não é que fala assim Mas pronto Vamos analisar E este meteu-me de lágrima Tipo em aeroporto Às 5 da manhã Em Berlim Não sei bem onde é que foi Mas meteu-me Então eu estava no live Saiu do live completamente bêbado Entrei numa dosquega Se chama Jamaica Chegou uma senhora ao pé de mim E disse Ah eu gosto muito de ver Na noite das estrelas Porque eu sou fã da maia E também gosto muito de si Pena é que pode ser gay Eu disse Hã? E ela disse sim sim Porque pode ser defende sempre O castelo branco E disse Tá bem mas eu não sou gay Então ok Estamos a namorar Há dois meses E qualquer coisa Pá olha-me este patrão da merda Quem é este personagem? Tipo que é este gajo? Como assim? O que é este gajo? Que é o presidente da república Puto foda-se Estão lá Estão a decidir Estão a decidir Estão a decidir Estão a espetar já Ela disse para mim já estou Ela está me a dizer Já estou a espetar outra vez Ah sim Estava a espetar logo Estava a espetar Estou com a mesma Sempre com uma atitudezinha Não Shelly E bem E depois a atitude dos outros Beijinhos Catarina Ai o disparatado do Zé Nem liga Não é? Fucking hell Catitudezinha pá É o melhor convidado De uma fina deslarga-me Já 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 Sem dúvida Olha aí o gajo Embodis Qual foi a pior mentira Que fizeram sobre Toma patrão Name drop Aí atende Mas tem que se ouvir Põe mãos livres Não 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 Pausa Pausa Bro De que ano é que tu és? Põe mãos livres Quê? Estás com o GPS De tom-tom Mãos livres Tipo Fuck Agora tenho que ter As mãos livres Pá Podes não dizer Tipo Como é que se diz É Alto e falante Ou alta voz Alta voz Alta voz Sim Mete em voz alta Mete em voz alta Para as chamadas No carro Que me dizes Tipo um fone Para dentro do coiso Mas era tipo Meio azul Meio azul Para fora Sim Acho que era É tom-tom Mas fonte Já vai Estou no videocast Do Ao filhos Agora Ao filhos cálice Como é que se chama? Ao filhos cálice Ao filhos cálice Não saber o nome Para trás Agora Só uma cena Ok Eu também não Agora também Me disse Ao filhos larga E me era cálice Indiferente É a mesma coisa Mas Tu estás no podcast Esta atitude Videocast Estás no videocast E teres tipo Esta atitude De atender uma merda E tipo Estou no Como é que isso se chama? Bro Puto Tu não percebes Que fazes isso Só mostra a tua insegurança É impressionante Tu estás a mostrar Que és patrão Por não saber O sítio onde estás É tipo Bro É falta de educação É desrespeito E é coisa Isso não é nada Puto Como é que Tipo tens esta idade E ainda não sabes isso? Eu imagino Não dá para imaginar Perfeitamente O que é que é jantar Com este gajo Tipo de fora Este gajo não houve Nada Do que tu dizes Fodido com os empregados Este gajo Qualquer merda Que tu digas Está tipo A ranço À espera da próxima Para dizer a dele Vai-te fazer perguntas Onde é que já comeu isto melhor? Já Vai-te fazer As perguntas Que ele te vai fazer Vai ser meio para tipo Para te foder uma beca E para ganhar para ele Vai ser tipo Mas espera lá Mas estás a fazer Se você anda para há 3 anos Já estás a viver bem disto Há 3 anos Tens de estar a viver Estás a ver Vai-te fazer sempre tipo Onde é que atuaste agora? Brolin Brolin já foi lá mais 15 vezes Mas estavam quantas pessoas lá? 1.500? Desculpa Estou-me a ligar aqui Estou-me a ler o Mourinho Não, não, não Entendo na boa É? É o Mourinho? É o Mourinho? Porra Então vê lá Rende-te José Gouveia Fuck you Mas isso é insano Mas muito bom Não, não, não Porque não é esta O Viriado Quintela e o Ricardo Azevedo Ele sabe logo Boeta borrou com o Ricardo Azevedo E com o... Como é que te chamas? He did it He did it again Mas já é tipo A moral do outro pad E estás com o Ricardo Azevedo E com o Viriado Quintela Que ele sabe logo Estou com o Ricardo Azevedo E com o... Como é que tu te chamas? E com o Viriado Estou com o Lusitânio Virato Viriado Viriado Older name Pois é Viriado Que corte insano Pá, nova gente Há mesmo cooking Com o seu podcast Pois é, pá Não, isto é dever Este podcast Por acaso Este episódio Com este gajo Se calhar é dever completo Não, é... Isto aqui é Boeta bonde interessante De análise de características Para... Que para nós dá boi jeito Sabes? Muitos personagens De sketches De stand-up Isto é uma cena Este gajo é uma cena Completamente de análise Mas existe... Ah, existe, não é? O quê? Existe o episódio completo Não é só cortes Tipo é Aldi É cortes de... Não, não Está aí, é este É o Zé Boveia Quanto tempo é que falaram? 55 Ai, é 55 55 Let's go And double time E tem mais, atenção Metes and double time E... Para aproveitar bem Não, isto é tipo Might fuck around E vou à Figueira da Foz Hoje Só para aproveitar o... E não bem que os gajos Me teram no título podcast Esse é um gajo Não sabia Não é? Podcast Não se esqueçam que é um podcast Podiam achar que era um game show Que game de convidados Ai, cá te ia haver o último convidado Isto tem aqui muita coisa Atenção Não, não, não Este aqui é bom Mas acho que Zé Goveia Isto é o popular Não é o último Isto é o popular, já Agora foi a Diana Lucas É, sabes que eu gosto muito destas, né? Eu andava com aquela da Ana Rita Clara E agora tenho esta para ver Já, já, já Não, este aqui tem potencial Boa Mas já, estamos aí Agora de volta Agora, tu não sentes que é? Ok, nós chegámos ontem Ontem direta, pá Já, ontem direta Pá, ainda estamos aqui O cérebro está todo de ar Está todo cocadinho Mas pronto, agora pá Agora tu não sentes que é? Ok, dia 2 Descansar Amanhã Começar a voltar Mas é mesmo segunda É que começa a vida Não, é, é, é segunda Segunda começa a vida Segunda começa Até lá um gajo ainda está aqui Agora começar a trabalhar E engrenar Agora é o engrenar Eu vou ficar doente Portanto, só segunda que estou bem também Ah, pois é Eu não vou Eu vou, tipo, até de segunda Sei que tenho 8 benorons e 8 profanos Para tomar, sabes? Tipo, estou nessa Estou a começar a trabalhar Estou a tipo de coisa Puta de gajo Está-se bem, boa Então estamos aí Voltamos aí Próxima semana Let's go Let's go Let's go